Uma bomba nesse caso Lucilene, ela ataca novamente e revela, foi Márcia, ela revela, mentira, vocês vão ver nesse exato momento o que ela disse, gente, deixe seu like, o link do nosso mais novo canal está aqui no primeiro comentário deste vídeo, convido a todos, inscreva-se lá no nosso mais novo canal, eu aguardo e espero por você. Gente, olha a bomba que surgiu no caso da Lucilene, ela novamente atacou, ela ataca, vai, não vai, ela está atacando, dessa vez ela revela, resolve revelar tudo, ela disse que está à beira do rio, olha o que ela falou, disse, foi a Márcia, foi tudo engano, ela mentiu, e você fica me perguntando, Léo, mas a Márcia mentiu? Não sou eu que estou dizendo, vocês irão ouvir agora este áudio bombástico sobre o caso da Lucilene, onde esta mulher revela, e o que ela diz, vou logo avisar, vocês irão ficar de boca aberta. O que esta mulher revela, o que esta mulher revela, é muito mais do que eu imaginei, é muito mais do que você está imaginando agora. Sem demais delongas, vamos soltar este áudio, e vocês vão ver o que esta mulher vai falar sobre o pescador e a Márcia Ferrari. O pescador encontrou a Lucilene no rio? Você vai ter a resposta agora, neste exato momento. Escuta este áudio, e tire suas conclusões. Vamos lá. Deixe seu like pessoal, é muito importante, compartilhe. Tamo junto. Agora, neste exato momento, escutem, essa revelação. Revelação bombástica dessa mulher. Agora, vamos escutar a história do pescador, né? História do pescador. Que apareceu depois de quatro meses, né? Falando que essa história que ele viu. Vamos prestar aqui atenção também, que não é o pescador que fala que Lucilene poderia estar amarrada com peso nos pés, e sim a dona Márcia que vem com essa ideia. Vamos escutar que esse pescador também é de descalvado, e ele é amigo do falecido marido da dona Márcia. Ó, gente, primeira revelação dessa mulher, ela joga tudo no ventilador. Primeira revelação, ela disse que esse moço aqui não é pescador, coisa nenhuma. Ela fala que tudo isso foi criado pela Márcia Ferrari. Que esse rapaz, esse moço aqui, que se diz ser pescador, que deu entrevista ao Cidade Alerta, ele não é nenhum pescador. Ele simplesmente é amigo, amigo... Do falecido esposo da Márcia. Que Deus o guarde em um bom lugar. E o que ela revela impressiona. Por isso que eu vim correndo aqui pedir o seu like, o seu compartilhamento. Essa mulher sabe muito mais do que eu e você imagina. Ela sabe de muita coisa, e ela revela agora, dizendo que foi tudo armado, foi tudo armação. Não tem pescador nenhum, segundo a revelação desta mulher. Será que a Márcia contratou esse rapaz para fingir que pescador? Eu não acredito nisso, em hipótese nenhuma. Se você tem uma opinião sobre isso, deixe aqui nos comentários. Será que essa mulher é uma mera louca? Ela está falando só para se aparecer? Ou para defender o principal suspeito? Porque o que ela diz aqui, impressiona qualquer um. Ela diz que este rapaz aqui, não era nenhum pescador. era um simples amigo do ex-marido da Márcia. Vamos ouvir o resto do áudio. Absurdo isso que essa mulher está dizendo. Eu não acredito. E você, tem opinião formada? Deixa aí nos comentários. Não esqueçam de deixar o seu like, pessoal. Muito importante. Bombástico, gente. Bombástico. Que essa mulher revela. Veja, aqui, prestando atenção, até agora, esse pescador não tinha falado. Aqui, né, nós escutamos ele falando. Vou voltar mais uma vez. Escutamos ele falando. Desculpem. Ele não falou que... Ela está até com o Google. Lucilene poderia estar com o peso no pé. Essa mulher está até com o Google. Ele falou que Lucilene estava, se era Lucilene, como ele diz que era, sua irmã, né? Então, ele não falou até agora que ela estava com o peso no pé. Nem falou nada. Ele só falou que ela estava com o lado do rosto cortado. Para ele, ele viu. Essa pessoa com o lado, esse cadáver boiando aí dentro. Com o lado do rosto cortado. Não, desculpa aí, viu, pessoal? Olha só a gargalhada dela, zombando da Márcia. Zombando do caso da Lucilene. Observaram? Ela deu aquela gargalhada. Gargalhada, irônica. Vocês precisam ouvir. Essa mulher sabe de muita coisa. Continue. O que acontece? Como é que Dona Márcia tem a ideia que ela estava com o peso no pé? Vamos escutar. Bora. Vamos escutar mais uma vez. Vamos escutar. Lembrando que o pescador é amigo dela. Mora em Descalvado. É amigo do marido dela. Vamos continuar. Vamos. Depois que apareceu o saco na Maria Estela. Apareceu aquelas coisas dentro do barro. Apareceu aquelas coisas dentro da mata. Apareceu as ossadas dentro da mata. Tudo na olharia. Tudo ali é na olharia. Tudo na olharia. O que tem ali que não é na olharia. Não é mais olaria. Ela diz que é tudo na olharia. Ela diz que é tudo na olharia. Ela está dizendo que é tudo na olharia. Não é olaria. Português corretíssimo. Para não dizer o contrário. Continua. Continua a olharia. Continua a olharia. Então, três vezes na olharia. Olha a olharia. Olha a acusação. Olha a acusação. E outra coisa também que eu presto muita atenção aqui. Sim, senhora. É o sinal dela bater sempre. Elas têm um contato. Elas se contatizam com os outros. Contatiza. Olha só. Onde foi que essa mulher foi arrumar essa palavra. A Márcia se contatiza com o pescador. Ou seja, ela quis dizer que eles se comunicam. Através de toque. Ou seja, ela está dizendo aqui que isso dali, a história do pescador, foi uma farsa. A Márcia que inventou tudo aquilo, estava dando o toque, toque no pescador, no rapaz, que não é pescador, que essa mulher diz. Que é amigo da Márcia. Ela está dizendo que a Márcia levou ele ali só para ser um ator. Certo? E eles se comunicavam assim. Vocês viram aí a palavra que ela usou? Né? Para dizer que os dois se comunicavam. Ela usou essa palavra aqui que eu não sei nem se existe no dicionário. Vamos ouvir. Tem muita coisa boa ainda. Nasci na mão, ou no braço, ou... Vejam, prestem bem atenção. Porque o homem só fala dessas pedras, ele não fala dessas pedras em lugar nenhum. É a irmã que fala das pedras. Vamos escutar. Estão vendo vocês aí? Ela não falou as pedras, realmente, desculpa. Ela não falou as pedras, mas ela falou peso no pé. E realmente foi o que me veio na cabeça. Foi que pegaram o Lucilene, amarraram ela. É, é, é... O que está ali dentro do barro, alguém cortou as pernas daquele cadáver, ou daquela, desse ser humano que estava ali dentro do barro. Depois jogou dentro do rio, não boiava, certo? Mas como Márcia tem a ideia que a mulher estava com o peso nos pés. É isso que eu estou querendo dizer para vocês. Estão entendendo? Então, está aí essa situação. É que a mulher tem o peso nos pés. Eu acho que depois... É... Ou voltou, né? Pegaram de novo. E o que é que acontece? É o que? É a bota, o peso nos pés, para a mulher boiar. E a mulher, acho que não boiou. Porque se tivesse boiado, o fim dela não teria sido aonde? Lá na calvoeria, olharia, lá aonde... Lá na olharia. Novamente, gente, ela se pronuncia para falar olaria, ela diz olharia. É, aí só a gente baixar o óculos assim, gente, um pouquinho, que dá para olharia. Então, pessoal, essa mulher sabe de muita coisa. Eu quero saber por que essa mulher ainda não foi prestar depoimento. Porque ela sabe de muita coisa. E a gente está trazendo aqui com exclusividade para o nosso canal. Essa mulher fala que tudo foi fácil da Márcia. Pescador, se ele viu o corpo, né? Se ele viu o corpo realmente da Lúcia, ela quer dizer aqui que foi tramado isso aí. Quem fez essa maldade com a Lúcia foi a Márcia e a família. E o pescador ali sendo conivente. É o que ela está tentando dizer aqui, certo? Ela está dizendo que a Márcia está inventando um contexto da história, né? Trazendo um amigo dela para dizer que é um pescador. Porque se de fato ele viu o corpo, né? Então, eles vão ali tramar algo para esconder a verdade. É o que essa moça está querendo dizer. Só que ela revela mais coisas e vocês irão ouvir agora. Deixam bem. E um detalhe, gente. Pode olhar que a todo momento ela indaga. Dizendo como é que a Márcia sabe que a pessoa que o pescador viu ali boiando na água estava com os pés, com o peso nos pés. É isso que ela está interrogando a todos nós. Como é que a Márcia sabe disso? Vai entender essa mulher. Ela teria sido ali, tá certo? Então, portanto, Lucilene continua. Entendeu? Essa é a verdade. Agora vamos ver a repórter falando que o senhor já é amigo da dona Márcia há muito tempo. Esse é o Rio Mogi, viu? Continua. O pescador, amigo dela e também do marido dela, viu? Estão vendo aí? Amigo dela e também do marido dela. Entendeu? Deixa eu voltar aqui rapidinho mais uma vez. Espera aí. Eu quero saber dessa senhorita, o que é que tem a ver se o rapaz era amigo da Márcia e amigo do esposo dela, do marido dela. O que é que tem a ver e a Márcia está envolvida nisso? Nada a ver. Simplesmente, o rapaz é pescador e isso não diz nada pelo fato dele ser amigo da Márcia e do marido dela. Tem nada a ver. Simplesmente o pescador afirmou que viu alguém boiando no rio. E podia ser sim a Lucilene, porque ele teve medo de ir lá para a polícia não interrogá-lo. Então o que essa mulher está dizendo é que o pescador, tanto o pescador como a Márcia e o marido dela era conivente e sabia de tudo e foram eles que fez isso com a Lucilene. É o que dá para entender aqui no áudio e a forma com que ela se pronuncia se direcionando à Márcia, né gente? Não sei se vocês estão entendendo isso. Não sei se vocês têm a mesma linha de raciocínio que a minha. Vamos ouvir aqui. É para que nós possamos escutar quem é o pescador, de onde ele vem e o que é que ele faz e quem é que ele conhece. Vamos escutar. A polícia focou nesse local e estava aguardando o momento exato para retomar as buscas. Porque choveu muito, atrapalhou o solo, então por isso as buscas foram corrompidas. Agora nós vamos contar em detalhes o que esse pescador viu. Mas antes de contar isso, vale a pena falar quem é ele. Esse homem é um pescador na região de Descalvado, a cidade onde a Márcia mora. Ele é amigo da Márcia. Ele não conhece a Lucilene. Por isso, quando viu um corpo passando aqui pelo rio Mogi, ele não chegou a avisar logo de início. Demorou para falar. Depois disso tentou entrar em contato com a Márcia pelas redes sociais. Como não conseguiu, só agora os dois tiveram contato. Ela já está cansada, gente, de tanto falar, a moça. Já está respirando fundo. Deu para vocês ouvirem e ela fazendo... Acho que ela cansou de narrar mentiras. Amigo dela e também do marido dela viu... Felizmente, vocês podem ver aí, tá? Essa mulher ataca novamente aí a Márcia Ferrari. Novamente ela se pronuncia e ataca Márcia Ferrari e toda a sua família lamentável. A dor da família já é imensa e ainda aparece uma pessoa dessa e começa a atacar. E ela revela. Foi tudo armação. Não houve corpo ali no rio e também porque a Márcia era amiga do pescador. O que é que tem a ver uma coisa com a outra? O que é que tem a ver? O rapaz pode ser amigo da Márcia? Pode. Mas o que é que tem a ver? Ele foi falar que viu um corpo. Ele não disse de quem era. Então essa mulher está tentando distorcer tudo. Todos os vídeos que ela faz e os áudios que ela envia é para distorcer o caso. Então, gente, vim aqui trazer esse conteúdo fantástico para vocês. Se vocês puderam acompanhar. Se vocês estão gostando do nosso trabalho aqui, deixe aqui o seu like, tá bom? Seu comentário que é muito importante. Que nós vamos responder e vamos curtir os seus comentários, tá bom? Muito obrigado. Inscreva-se no canal. O link do nosso mais novo canal está aqui na descrição. E eu conto com você. Tá bom, gente?